O tema é isso aí, né, para ver no Partido Legal Flash com Python. Eu vou me apresentar primeiro. Meu nome é Marcos, como ele falou. Eu estudo na UFRPE. Trabalhava com pesquisa de otimização combinatória, umas coisas chatas lá. Aí depois eu fui para a Pace University, passei um tempo, que foi quando eu conheci Scrapping, comecei a trabalhar com isso, e hoje eu trabalho na Intellivix, que é uma empresa de IA e Data Science para o ramo jurídico lá de Recife. Está ali minhas redes sociais, mas isso eu vou botar no final para vocês me seguirem. O que é League of Legends? Eu acho que todo mundo sabe, mas vou explicar por cima, mais ou menos. É um jogo multiplayer online. Você joga com seus amiguinhos lá, não dá trabalho, não tem que sair de casa. Cinco pessoas em cada time, e é uma arena onde dois times, cinco pessoas em cada. No final é assim, vai ter cinco personagens de um time, um time azul, cinco no time vermelho. E tem muitos personagens para escolher. Então, são muitas possibilidades de partida, e o relacionamento dos personagens entre si é bem complexo. Então, às vezes, uma dupla de personagens pode fazer uma diferença muito grande no time, pode destruir uma composição do time, tem personagem que é casado, aí ganha uns bônus, e umas besteiras. Mas aí tem que levar em conta que tem muita possibilidade. Esse é o mapa do jogo, ele é assimétrico, aí as quatro principais posições são top lane, mid lane, jungle e bot lane, e como o mapa é assimétrico, você tem que colocar os personagens pensando nos objetivos do mapa. Que tem essa parte do meio, tem algumas coisas aí que eu não vou explicar, e o objetivo do jogo é destruir a base do time adversário. Então, você tem que andar tudo, destruir o que tem no caminho, até chegar na base e destruir ela. Aí, por que prever as partidas? Primeiro, é muito competitivo o jogo. Essa é uma foto do Mundial do ano passado, foi na Coreia, teve 2 milhões de centros mil dólares de premiação, que é um dinheiro em massa para jogar, e 46 milhões de visualizações únicas. Então, tem muita gente acompanhando, tem muita gente apostando, e tem muita gente jogando. Aí, toda essa competitividade se baseia no sistema de ligas do jogo, que funciona dessa forma. Você tem seis tiers principais, bronze, prata, ouro, platina, diamante e desafiante. E quando você é colocado em um desses tiers, você tem que ir subindo quando você vai ganhando, e para você poder jogar profissionalmente, claro, você tem que estar no desafiante, que é uma liga com os 250 melhores jogadores de cada região. No caso, América Latina, América do Sul, Europa, Japão, etc. Todo tier tem cinco divisões. Então, o mais baixo seria bronze 5, você começa bronze 5, vai para o 4, 3, 2, 1, e só no 1 você pode ir para o prata 5 e fazer tudo de novo. No caso, são bastantes níveis que você pode ter no seu jogo. Para você poder passar de uma divisão para a outra, você tem que acumular 100 pontos, uma partida dá em média 20 pontos, você perde, quando você perde um jogo, você perde 20, 27, dependendo do nível também. Aí é bem estressante. Quando você consegue os 100 pontos, você tem que ganhar uma melhor de 3, para ir para o próximo nível, e se for para o próximo tier, você tem que ganhar uma melhor de 5. No tier 1, então você tem que jogar o bronze 5, por exemplo, pega 100 pontos, a melhor de 3 ganha, tem que pegar mais 100 pontos, e aí vai até conseguir chegar no 1 para fazer a melhor de 5. Então, é bem estressante, tem que jogar muito, você perde, você fica com raiva, e aí vem para o outro dos pontos que eu acho muito importante, que é a saúde mental, que quando você perde muito, você fica, você não se controla mais. Tem um vídeo aqui de um jogador, eu vou botar aqui. Vamos lá. Eu vou colocar uma frisca suave, estou amazing, pode ir para a... Ah, mano, para tomar! Tris, câncer! Isso é normal, já dei murro na parede, é bem isso mesmo, aí com isso, com esse estresse todo, você perde partida, porque você está estressado. E tem, como já está bem difundido o jogo, você tem pessoas que trabalham como coach, são coach para jogar esse jogo, para ensinar você. E todos eles, 100%, falam que não existe, não é saudável que você mantenha um streak, vamos dizer, de derrotas. Então, se você está jogando, você já perdeu três partidas, não tem para que você jogar mais, porque você só vai perder, você só vai se estressar mais, e para evitar perder, é melhor você abandonar a partida antes que ela comece. Se você já viu o time, viu que vai perder, não tem para que continuar. Aí que vem a previsão, né? Então, a solução fica bem simples, seria assim, eu terei um banco de dados, que eu tenho que fazer ainda, que ia para um dado de processamento, simplão também, e avisaria para o jogador, vai perder, sai, velho. Aí vamos começar pelo banco de dados, né? Como a API da Riot Games, que é a empresa que faz o League of Legends, é bem ruimzinha, eles me facilitam muito também para fazer muita requisição, para ver ranking, para ver o perfil dos jogadores, então eu não fiz com ela, eu preferi usar os sites estatísticas que eu acho melhor, que é o OPGG, com o framework de raspagem de dados e o Scrapy. Aí eu posso raspar os dados lá, de graça, bem legal. Aí foi dessa forma, a raspagem. Eu vou no top 50, de cada região, 50 melhores jogadores do Challenger, de cada região, e eu entro no perfil de cada um deles, com o Scrapy, e lá eu entro no perfil de todo mundo que jogou com ele partidas ranqueadas nos últimos dias. Aí com isso, o Scrapy termina jogando 12 mil jogos em 10 minutos. Nesse formato, eu tenho o resultado em relação ao time 1, que é o time azul, se ele ganhou ou perdeu, o servidor, para poder prever melhor, o tier, que é MMR, matchmaking, o time com os personagens, e o timestamp, que é a hora que o jogo começa. Que aí, como eu estou pegando jogos de pessoas que jogaram entre si, vai ter muito jogo repetido, e eu uso isso para tirar os duplicados. Aí eu salvo tudo isso no MongoDB, tranquilo, para planejar do Scrapy, e de boa. Aí o processamento, como eu queria fazer bem simples o projeto, tudo o mais simples possível, eu fiz com o KNN, que dá para implementar rápido, e é fácil de entender também, dá para mostrar de boa. Aí ele funciona dessa forma, você tem essa tela de escolha de personagens. Depois que os personagens são escolhidos, todo mundo tem 30 segundos para preparar seus talentos para a partida, que nem usa isso tudo, porque todo mundo deixa pronto já antes. Aí, nesse tempo, você rodaria o script. O que é que o script faria? Ele, com o PCV, ele tira um print da tela, aí acha os personagens, separa eles, ordena, porque como eu falei, a ordem no mapa importa, e o meu vetor de personagens, ele leva em consideração a ordem e a posição deles. Então, eu transformo os personagens em números, tipo um número para cada personagem, basicamente o enumerate, e aí eu começo a comparar com o banco. Eu pego um do banco, comparo um a um, por causa da posição, aí acho os iguais e jogo numa... Ficou torto ali. E jogo numa fórmula, que é bem simples também, para calcular a diferença do jogo do banco com o jogo atual. Então, quanto mais perto de um aquilo for, mais diferente o jogo é, quanto menor... Aí, essa fórmula é bem besta, mas dá para escrever ela feiosa. aí ela fica assim, que é basicamente um menos o... a soma... Não, o end dos dois vetores de times. Então, ele só vai pegar os iguais, um para cada igual, dividido pela quantidade de personagens, que é esse champ count, um caso 10 para esse modo de jogo, se fosse para outro modo poderia ser 6 ou até 12. E o D, que eu chamei de D porque é legal, a letra, ele... quanto maior esse D, maior vai ser o valor que ele vai dar na pesagem para um time semelhante ao time que está sendo comparado. E quanto menor, ele vai olhar... Tipo, como vai diminuir menos os valores mais diferentes, ele vai olhar mais a presença individual dos personagens. Aí, eu fiz um... Eu fui testando, eu achei dois o melhor, ele dá um nível bom de sinergia dos personagens e, tipo, recompensa bem a sinergia e a presença, no meu caso. Aí, eu comparo com todos os do banco, que é bem rápido de formar, eu faço uns 12 mil e 10 minutos. E aí, eu tenho um resultado, eu tenho aqui a minha tabela com as distâncias, no caso, os mais próximos, os mais parecidos, e eu pego os três melhores, porque... eu tentei com vários números também isso, mas começa a ir para um... começa a atender a um 0.2, que fica muito ruim de trabalhar, então, com três, é bem fácil tirar uma média, porque... o melhor do três, né? Aí, dá 66, ou 100, aí eu tiro, derrota. Então, depois disso, eu tenho que mostrar para a pessoa, né? Não, na verdade, foi mal. Falar aqui sobre a precisão do algoritmo, né? Eu fiz... Eu treinei de duas formas, a primeira foi com 70% da minha base de 17 mil jogos para treino e 30% para teste. Eu rodei dez vezes, demorou 12 horas olhando para a tela, e a precisão foi 71,9%. Depois eu rodei com a validação cruzada, que aí era fixa, eu não sorteava os jogos, com mil para teste e 16 mil para treino. Foi mais rápido, foi acho que seis horas, não lembro direito. E deu 71,6% de precisão. Aí, para ficar melhor para mim, arredondo para cima, aí eu digo que tem 72%, o algoritmo, né? Aí, então, a saída. Tudo isso eu fiz num ambiente Docker, ficou lá meu containerzinho bonitinho, aí você só tem que baixar o projeto, que está no GitHub de graça, pode pegar, você sobe o container, porque tem umas paradinhas lá, tem que subir ele, e entra nele para baixar o banco, só vai dar um doc exec no service do série lá e rodar a Spyder. Aí ele já pega tudo, salva no banco, deixa tudo pronto. Depois disso, você está lá com a sua tela aberta com os personagens, só dá um Python, predict.py, e ele já diz, se você for ganhar, ele arrocha, papai. Aí trabalha os futuros, no caso, se vocês quiserem mandar por request e tal, já surgiram aqui, aumentar a precisão, porque, então, fiz um KNN, que é muito simples, dá para fazer uma coisinha melhor e tal, aí quem quiser fazer pode, fazer o uso melhor da quantidade de dados disponíveis nesse site, tipo, é meio chato você pegar muito dado dele, porque você tem que simular o JavaScript deles e tal. Aí, como eu queria fazer protótipo rápido, eu peguei os teams, só as posições dos personagens e rodei, né? E implementar a previsão de matchup por lane, que aí, sabendo quais lanes vão ganhar, tipo, top lane vai ganhar e bot lane vai perder. Aí você poderia planejar uma rotação do time para ajudar que vai perder, e isso ia facilitar bastante a estratégia do jogo, não só quitar, você poderia talvez tentar ganhar, você não pode mais quitar, né? A previsão de dual queue, que é jogo de duplas, ele escolher onde colocar a sua dupla, você e o outro cara, e recomendação de picks, que é só, a pessoa basicamente teria uma pool de personagens que joga e ele olha qual que tem mais chance de ganhar e mandaria a pessoa escolher, né? Bem tranquilo. Eu queria entender como é a ordenação, você falasse da ordenação do vetor de personagens, mas por essa ordenação, como ela é? Oi. Então, a ordenação, o próprio site de estatística, o APGG, ele tem a posição de cada personagem, as posições possíveis e mais comuns de cada personagem. Aí, com a spider que eu fiz para pegar o banco, eu fiz uma função lá que ela já pega quais são as posições principais de cada personagem e eu sorteio o vetor lá pelas posições que eu tenho. Tipo, eu vou ter top jungle mid suporte a DC e ele preenche o que eu tenho nessas posições, os que sobram, que às vezes você pode pegar um personagem que se adequa mais uma posição e jogar em outra só para tirar onda e perder. Aí ele vai jogar lá de qualquer forma mesmo. Isso é bom porque ele tira o... Às vezes você tem que trocar um personagem com outra pessoa, você pega para ela e depois você devolve. Aí a ordem fica ruim no vetor. Aí, tipo, essa ordenação é boa que tira o trabalho do usuário de ter que mudar o vetor de entrada na mão. Aí foi por isso que eu fiz. Boa tarde. Primeiro, qual é o seu elo? A segunda pergunta é bem simples. se serve também para um cenário profissional. Por exemplo, eu estava no Mundial agora e ninguém previa, acredito eu, que a IG ia ganhar da KT e que a G2 ia ganhar da Royal. Então, funciona? Você consegue em quantos por cento prever isso? Não, então, platina, eu peguei platina 2, 93 pontos, aí eu perdi oito partidas seguidas e parei de jogar para sempre. Só que desisti. e para o profissional, na verdade, eu não estou acompanhando mais eles porque eu fiquei revoltado com o jogo. Aí eu, tipo, esse programa eu passei para o pessoal da minha faculdade, do time da UFRPE, que foi campeão brasileiro. aí eles usam lá e, tipo, subiram mais de ela, né? Mas eu não testei realmente com os jogos do Mundial agora porque também tem a individualidade dos jogadores, né? Tipo, não é só a comp e nesse nível eu acho que também leva muita sorte do erro do outro time. Aí eu acho que devia dar, eu testei mais para diamante, mestre, que aí foi bom mesmo, foi, tipo, quase tudo acertava, mas para o Mundial eu não testei não. Mas, tipo, o meu que te reabilita está aqui, ó. Pode pegar lá e testar, velho.